Bora rapaziada, primeira vez jogando no controle, isso aqui vai ser um crime do inferno, mas vamos tentar, eu vou tirar Para quem vai perguntar, eu estou usando a configuração Selvagem Plus, 1, 2, 3, Ultimate, ataque básico, Ultimate, eu preferiria que o ataque básico fosse no RB, eu acho, porque eu estou acostumado a jogar o Aden Ring, que o ataque normal é aqui Habilidade Suprema também aqui, cancelar fogo para normal cast, tela de habilidades, loja de itens, cara, comprar item que vai ser a putaria nesse jogo aqui Esse aqui é bom, o Sanjimira? Pula habilitado, como é que pula no console? Como é que pula? Ué, chegamos a pular? Pula habilitado Não, tem que pular no console? Bora, Zecrete Bora, Absolut Bora, bora, bora Ah, mano, só falta de novo ter Dodge, véi Aê, porra Aê, porra Nice, não pegaram Medusa Ai, velho, eu estou ferrado demais, mano Eu estou muito ferrado Tira, se você admira, acho ruim, igual a FES fica puxando, eu vou jogar uma console para ver se puxa muito mesmo, véi Sim, eu estou já no controle, primeira vez na minha vida no controle jogando no Smite Até o meu HUD resetou aqui nesse caralho Cara, se eu pegar um kill eu estou feliz Esse jogo vai entrar, né? Opa Toma Não, é aqui Não, é aqui, não Onde é que eu pego loja? Não, loja Pronto Dá-lhe, guys Ó Deixa eu jogar assim, ó Para vocês verem Medusa ultou, não tem como virar Meu Deus do céu, véi Vai ser muito estranho O básico é aqui Desce o buff Bora, guys Bora, guys Toma 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 Bode block Bode block Fudeu, bode block Não Básico É culpa útil Toma Toma Ai, que mentirada Ai, ai, ai Ó, ó, ó Cai, estamos indo Estamos indo É, loja Dale, caralho Como é que ele dá Cal, como é que ele dá Cal Nossa, se eu jogasse No console Não daria Nenhuma cal, velho Foda-se Sai, sai Skill Ajudei, ajudei Como é que eu o T de top dano Ah Nada difícil, mano Sabe o que ele é foda? O pessoal do console Dá cal pra cacete, velho Como é que vocês aguentam Que eu dando cal? Ô, mano Dica de proplê aqui agora, tá Se você quiser se melhorar No console Para de dar cal, velho Espero que eu não tenho Não dá no call Não dá call Não dá call Só jogo Quero acertar alguém Na ult, velho Vou pegar um kill Essa é a minha missão Nessa partida Como é que fala Que meu time está ready Ahn Que desgraça, velho Bora, guys Bora, guys Pra cima deles Cadê essa arena? Não está acontecendo Aquelas arenas de bote, pô Ninguém briga Bora brigar Tocar uns beijos Sincero Toma Eu ia acertar, hein Eu ia acertar, hein Mas ele morreu antes Como é que dá beijo? Toma Não Como é que abre a loja? Aqui eu quero comprar Isso E triste não Docal Ai, desgraça Ataca Ataque Só tem Sábia Nessa lavada, velho Morri Morri O meu Eres não sai, velho O Kaique Kano Pô, me matar Me matar Não é ter fair play, velho Me matar É tipo matar o café com leite, velho Tá de sacanagem Ele é rico, é 35 Ó, cê tem, cê tem Como é que eu falo o ultimate is ready? Be right back On my way Ultimate is ready Ah, que mentirada, velho Que mentirada, velho Que tanto tem business nessa porra Toma Toma Preciso de match cool down, velho Tem que spamar mais skills pra aprender a acertar Não Ai, desgraça Eu não sei o númerozinho ainda até agora Onde fica Aqui Pô, gente, a minha missão é pegar um killzinho Não, Ares Ah Nice Nice time Nice time Então toma Acertei a ult, toma, rapaziada Quem me duvidou de mim? Boa, Jonathan Tem que pegar um kill Tem que pegar um kill Como é que eu dou risada? Pra cá Não Pra cá Emote Feliz Mó difícil rir, velho Mó difícil rir, velho Tá Taa Nó Taa 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 Toma! Ah, que delícia! Você tem ultimate no controle! Como é que dá risada? Como é que dá risada? Emote, feliz, risada. Absolute, você foi o meu primeiro kill no console. Forever, eu vou te lembrar disso. Não tem dinheiro ainda? Posso contar meu segundo kill também. Toma aí, galera. Como é que eu... ah, tá. Quem morreu é o absoluto meu caminho. Eu tenho que fazer o Rafa Shibank, velho. Vamos ver, vamos ver. Tchereka, tchereka, tchereka! Toma! E aí, e aí! Toma! Aaaaaaah! Fala dele! Rafa Shibank no console, rapaziada! Oh, pra... oh! Pra quem joga todo dia no console, não é tão difícil não, viu? Eu só não andou básico nunca. Ah, você quer ser um cuidado aqui, pro rabo do console? Toma! Vai tomando aqui, ó! Aí, ó! Vai tomando! É culpa dessa porra aqui! Tchereka! Ceta... Y... X... Você é o melhor! Ceta... L... B... 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 Isso? Não, é de BAB. Ah, e o Rock cancel that! Justo! Cadê? Ai! 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 Porra! Injustiça, velho! Porra! Injustiça, velho! Não é tão difícil essa calma. É só treinar o software de console. Deve ter como usar o teclado enquanto você hoje... Nossa, tô com três resistências, velho! Credo! Como é que eu clicotei? Como é que eu vi os de top de dano? Porra! 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 Não tem altruando no console, tem? Falou que eu quero segurar o botão da loja... Pai te pô! Uma viagem! Ai! Não tem altruando uma opção! Um Davi, cês! O que eu coloco ele só está na hora? Que golfe! Um velho da minha? Um velho da minha? Um velho da minha? Um velho da minha? Olha só eles! Hihi! É outro mundo, galera! Cadê o Hedges? Cadê o Hedges? Não sai! Vamos tomar! Ai, merda! Será que o Cansara está desgraçado de calma? Eu não sei se errei rápido. Como é que errei rápido? Não, eu não quero ver o Tab, eu quero ver o Top Dano. Claro que não sou eu, mas... Cara, eu queria você pegar um Hedges, eu peguei 3, então eu estou feliz. Cara, estou pronto para jogar uma Arena Full Down já. Serios? Tio Paulo, o game me mandou 5 reais. Jogando no controle pela primeira vez é melhor que eu. Vou ficar boa vida aqui, Augusto. Ai! Obrigado, eu donadei o Sirius do Paraguai. Eu lembro daquilo. Pai, tá vai... Pai, tá vai! Ah top dano, pode crer. Rafa Shibang rapaziada no controle, foda-se no parceiro. Ai pegou, 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 ali pegou, ali mentiu que não pegou. O inimigo está atrás. Um inimigo foi escravo. Um inimigo foi caído. Um inimigo foi caído. Não precisa. XEREKA! Eu quero mais uma! Quero mais uma de controle! Vou com um moneco diferente agora. Ele tá indo bem até no controle Pô, dá pra jogar Bora rapaziada, agora é random pick Puta que, mano, se vier descer alguém troca Por favor, se vier descer alguém troca Eu tenho que jogar de mago, de guerreiro Nice, porra, vamos Aqui é nice Aqui é nice demais Cadê o truque de terno, né? Eu fui com um rádio terno Bora, guys Bom que não tem medusa contra Já é uma vantagem Nossa, vai ser três horas na base comprando item Eu sou um merda, meu irmão Morri pro xito de controle E ainda perdi a fila Absolut, você é meu primeiro kill De controle da minha, de todos os tempos Primeiro kill Você tem esse título, você carrega Esse título consigo Tem aquele bug de poder upar aqui Assim, ó Vamos ver se eu já vou entrar com as as que upada Deus me livre de jogar de uly no controle Deus me livre de jogar de uly no controle 1x, 2a, 3b, ult, 4 A função do bug de upar no negócio A lucrativo investimento, eu tenho certeza Hum... E aí eu tenho que ir, caralho, que dificuldade do cacete. E aí eu venho aqui, Relíquias, Aegis, e na outra? Como é que eu posso selecionar a outra? Como é que eu posso selecionar a outra Relíquia? Não vai ter, foda-se! E bora! Vamos tomar dois! Ah, eu não consigo usar a outra vez. Ah! Ah, que luta! Ah, eu podia ter que pegar um double kill ali, viado! Ai! Ai! Solei! 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 Triple kill! O que? Quatro! Eu vou dar um pinto no console! É agora! Nooo! Eu ia dar um pinto no console, vei! No controle! Caralho! Eu quase deu um pinto, velho! Ah, se eu dar um pinto no controle, ele ficava maluco, vei! Tá, como é que eu compro a porra da minha relíquia ali, velho? Como é que eu... como é que eu... Meu Deus, eu vou sem charme. Mano, eu quase dei um Painter, mano. Que porra! Ah, impossível citar a porra do... Eu tô pôndo a 2 por quê, velho? Oxe, bata, do... Eu tô pôndo a 2 por quê, rapaziada? Eu tô achando que eu tô pôndo a minha A1. Eu não quero dizer que você não é ruim em situ. Só estava jogando na plataforma errada. Eu não tô entendendo aí. Toma! Ah, puxou muito. Ah, o Painter de novo, velho. Tem outra papaiaga na partida. Solei. Ai, quase. Quase não foi o tipo disso. Opa, um desgraça. O Zecrete fez quase... Ai, caralho, que desgrita. Opa! Chupei minha grana no fundo, velho. Antes de chupar qualquer outra coisa. Agora eu posso comprar minha Relíquia. Precisamos de ter chupado. Ah, um. Pronto. Muito bem! Quem é danos, velho? Aham? Aham.. Aham! 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 O que é uma vez nada? Não puse a mesma coisa. Ai, sai mesmo Ai, não é só saiu Será que está bugando, rapaziada? Toma Toma Ah, uma KS Olha a precisão dele Olha o passinho Ah, desgraça Ai, que gritão doído do Luigi Ele é um triple? Fala dele, guys Ai, tem que comprar um pote Rampage A única coisa que foi extravagante Fica na cabeça do caralho agora O dia é um pouco cansado A gente aprende de tudo 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 De quem que foi a ideia de trocar a porta no mesmo lugar do que a porra do ativo, velho? É o Solars? Como é que faz? Ah... Ah, 30 segundos. Eu tô com os daqueles gays, é isso, porra! Tá. Ah... Eu acerto ali, ó. Ah, pode crer. Atributos. Ah... E aqui. Nossa Senhora, velho. Impossível, você tá? Por que que eu ia essa porra e vim, velho? Não, não, não é tão ruim que eu pensei, não. Vem, Cusão, vem cá, Cusão. Só porque a play pra mim era fazer... Ai, a play pra mim era fazer o Gêmeo de Isolamento, né? Você quer eu, na base? Vem cá, então. Ele tinha a Avis. Ai, Ratatós. Ai! Ai! Esse é bullying, esse é bullying, esse é bullying com o café com leite. É bullying com o café com leite. Ah, de novo, 30 segundos mortos, galera. Esse poder... Bom, se você joga todo dia, não é assim, ó. Agora, eu... Isso tá definido. Se você é do console, não é tão descontado. Agora, a DC é impossível. Me dá uma semaninha pra você ver se eu não fico o melhor play de controle do brato do mundo. Boa aí. Ó, fala dele, do console. Cadê o top dano? Sou eu, não sou? Sou eu pra caralho. Vocês viram a cobra ali? Cara, é engraçado usar o console. Usar o controle, no caso. Dá like aí no vídeo, se você viu que é o YouTube.